Hora do recado do Tela Espectador. Antes, porém, contudo, Gabigol seca a trilha. Eu sei que o Balanço Geral tem essa nuance. Você fala de acidente de trânsito, fala de homicídio, fala de tantos outros crimes. Tem a alegria, tem a festa, a gente tá aqui pra isso também. Mas eu recebi há pouco a notícia aborrecida, né? Da morte de um grande advogado, amigão, parceiro nosso, Patrício Galdeano Filho, funcionário do SAAI, servidor do SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Deixo aqui minhas condolências a todos os funcionários do SAAI, a direção aí, inclusive, os colegas de trabalho, a turma da UAB, com a 33ª Subsessão, os familiares desse grande irmão, Patrício Galdeano, filho, homem de voz, marcante e competente criminalista, né? Perdemos muito aqui com a ida do Patrício Galdeano. Beijo no coração dos familiares aí. É, a gente, a vida, né? A vida surpreende, né? Você chega na segunda animadão, assim, e recebe o impacto da morte de um amigo. É triste. Vamos ao recado do Telespectador 99111443. Eu completei 50 anos, né, Lamonier? Mas tô com carinha de 70, não tô? É essa oscilação de humor. Hã? À mesma hora que eu tô chorando, eu tô rindo, uai. Pra quem que aguenta um trem desse? Tô beirando o quê? 80? Não, pás. 50, ó lá. Nicole Mendes, seu programa é nota mil. Mandar um abraço pra minha mãe, Juversina, no Granduquesa. Ela não perde um programa. É o Jefferson Terra. Olha lá como é que ela tá assistindo, hã? Olha lá, de boa. Aqui é o andador dela, ó. E ela segurou o andador pra ninguém ficar enchendo a paciência. Olha lá, na hora que eu apareci no ar, ela tá assistindo, hã? E quem escreveu essa carta aqui pra ela, será, hein, Jairão? Hã? Olha cá. Chegou um pix pro carta pra ela lá. Ô, dona Juversina, nós vamos aí tomar um café com a senhora, hein? Próxima! Ah, eu tô bonito lá, né, rapaz? Boa tarde a todos. Me chamo Marcela, sou de Toffotone, bairro Teófilo Rocha. Gostaria de mandar um abraço pra você. Mande, mande, mande logo. Vem cá, lá, moninha, me abraçar em nome dela. Mandar um abraço pra mim. Aê, lá, moleque. Valeu, cara. Só abraço, esse cara exagera. Gostaria de mandar um abraço pra você, Nico. E um abraço especial pra esse repórter, que eu sou fã. Esse aqui, ó. Fantone Peço. O meu cheiro em você, Fantone. Receba meu beijo, esse é fera. Ele esteve na minha cidade no Dia das Crianças e teve o prazer de conversar com ele. Tive o prazer de conversar com ele. Abraço a todos. Programa nota mil. Então, Fantone, já sabe onde é que você mora, né? Ó, nós vamos chegar junto aí. Próxima! Boa... Do bairro Vale Pastoril 2. Manda um abraço pra minha mãezinha, Marluce, que assiste todos os seus programas. Dona Marluce! Beijo pra senhora, mãezinha. Este recado é pra lembrar a ela que eu a amo muito. Um abraço também pro nosso amigo Bebiano, que dividiu sala comigo na melhor turma do Senai GV. Parabéns pelo programa. Cadê o Bebiano, que eu não tô achando? Isso aqui é o Bebiano? Mas é antigamente. Isso é antes de eu trabalhar na TV Leste, não? Hein? Ó, Rafael, o Bebiano que eu conheço, ele ocupa mais espaço aqui no momento, hein? Alô, Bebiano! Na turma do Senai, um beijo pra vocês aí. Felipe Bebiano. Fazia raiva na gente, mas faz falta, é engraçado, né? Como é que a gente costuma com o trem ruim, né, rapaz? Hein? Eu sinto falta dele, você acredita? É. Boa tarde, Nico! Segundou, segundou, terçou, quartou, quintou, sextou, sabadou, domingou. Pra mim, os dias são todos iguais. Ah! Tem isso não, tem gente que fala, sextou! Hoje eu vou chapar todas. Que chapar todas? Eu não bebo. Hã? Você parou de beber? Sim! Tamo junto, Nico! Minha mãe reclamou comigo que eu nunca pedi você pra mandar um abraço pra ela. Olha, manda um abraço pra todo mundo. Fala de comida, fala de não sei o quê e não manda pra mãe. Toma, distraído. Aí, ó. Hein? Minha mãe chama Irani e ela também é sua fã. Nico, você nota mil. Dona Irani, beijo pra senhora. É que nem eu, gosto de chapéuzinho também, olha lá. Eu tenho a coleção de coloridas. Sabe por que eu não tô usando ele nesse período? Porque tá em eleição, a gente te vê com uma cor e fala, ah! Com a outra, ah! Ah! Que dia que acaba esse negócio de eleição, hein, Jarão? Graças a Deus! Segunda-feira eu posso voltar a usar meus chapéus. E eu vou usar das cores provocativas. Só pra dar comédia. Próxima! Valeu, Rogério! Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tô joia? Graças a Deus. Me chamo Cristiane. Sou recenseadora do IBGE no bairro Vila Rica. Uai! Será que ela perguntou quantas pessoas trabalham com você? Não encontramos. Manda um abraço carinhoso pra duas crianças muito inteligentes que responderam ao censo na rua Concórdia. É o Dudu e o Oliveiros. Ô, Cristiane, criança inteligente, tá aqui na Vila Rica. Tem um pequenininho que mora ali na frente, da TV, que eu saio. Ele, ô, balanço geral! Ele é agitado. Ele dá notícia de tudo. Hoje você falou sobre isso, sobre aqui. Ele faz um resumo do balanço todo dia quando eu saio ali, ó. As crianças aqui são inteligentes. Cristiane, recenseadora, vem aqui pra você me perguntar as coisas. Ninguém me entrevistou ainda nesse censo aí, rapaz. Eu nunca, não, eu nunca fui entrevistado. Nunca na minha vida. Alguém respondeu por mim aí. Próxima! Boa tarde! Boa tarde, chocolate! Realmente você nota, viu? Tava no casamento sábado, Jarão. Cheguei lá pra montar o som. O rapaz falou assim, isso é que é o chocolate? Nico! Nico, canta parabéns pra minha mãezinha. Sexta-feira, pela graça de Deus. Ela completou 81 anos. Ela mora em Taubim e eu em GV. Eu amo muito. Assista o BG todos os dias. O nome dela é Laura. Dona Laura lá de Taubim. Vamos cantar o parabéns pra ela, Lamonier? Parabéns a você nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. É Laura! É Laura! Rá-ti-bum! Aí sim, dona Laura! Aí, Margarete, tá feita a homenagem minha do Lamon e da equipe do BG pra nossa audiência. Daqui a pouquinho tem mais mensagem.